É, sempre o cara que cana desafia o campeão, ele desafiou o campeão, o Poatan, deve tá com ali, né? Ah tá, cara, eu nunca treinei com a DeSânia, mas o Alex eu conheço. O cruzadinho é embaçado, né? Treinei umas várias vezes, não, 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 cara, não é só o cruzado, né? O que acontece, o Alex, eu até brinco com ele, eu falo assim, Alex, é um cara que nasceu pra bater nos outros, cara. O Alex nasceu pra bater nos outros, só que, então ele tem um talento, ele tem um dom, ele é um cara diferenciado. Mas isso atrelado ao esforço, entende? Porque tem muitos caras que tem dom, que tem talento, mas não são esforçados, né? Não tem aquela assiduidade nos treinos, não tem um compromisso com o negócio. Então, não tem, não só o comprometimento, mas a disciplina e tal. E ele é um cara esforçado, ele treina demais, cara, ele é um cara inteligente. Entende? Ele, na luta, ele é extremamente inteligente, assim. Então, ele tem um estilo que muita gente não entende hoje, inclusive, que é difícil decifrar. É, entendeu? Muitas pessoas, tanto é que muitos veem ele bater num saco, não sei, falam, mano, bate tudo errado. Os caras falam assim, bate tudo esquisito. Mas é o estilo dele e poucos conseguiriam entender isso, entendeu? Quando você treina com ele, quando você vai entendendo. Hoje eu consigo decifrar um pouco mais, lógico, porque eu já treinei com ele várias vezes. Mas, assim, é um estilo que ele vem da escola do Beloca ou era, né? E daí ele foi criando algumas coisas e foi incrementando aquilo. Então, ele é um cara muito inteligente, ele pensa muito. Ele tem um jogo de cilada, ele constrói um caminho. Essa última luta, por exemplo, ele havia dado uns jabs na barreira do cara, né? Então, quando o cara fala, ah, cruzadinho e tal, que pegou o cruzado, nossa. Mas, se você reparar, o cara foi defender assim, como se fosse defender um jab. É, aham. Então, ele construiu um caminho. Em pouco tempo de luta, ele deu uns low kicks e um jab, fazendo o cara ficar preocupado com aquela mão embaixo. Né? Aí, a hora que ele fez isso aqui, o cara já fez assim, defendendo o jab, ele botou a mão por cima. Então, é um negócio simples, cara. Mas ele induziu o cara. É, até o cara, o Street Lanter falou depois, falou, Pô, eu tava defendendo os golpes dele e pensei, cara, dá pra trocar com ele. É. Foi induzido. Foi induzido, é. E foi enganado. Você caiu na armadilha, você deu na arapuca. Então, é mais ou menos isso, cara. Então, ele tem um estilo muito inteligente de lutar. E como ele é naturalmente muito forte, eu sou um cara que se eu não treinar, se eu não fizer um trabalho de preparação física, eu, cara, eu não... Pançudinho. É, porque você não sai nada, entendeu? A verdade é essa. Só que eu sou um cara esforçado. Eu treino, até que o Túlio tava lá, preparação física, né, Túlião? Foi ajudar. E primeiro dia que ele chegou lá, primeira semana, ele mandou mensagem, ele falou, pô, engraçado, cara, que os caras aqui não treinam a metade do que você treina. Tipo assim, você treina, você tá treinando muito, velho, você tem que parar. Caraca. Não era possível. Eu treino duas vezes por dia, o máximo que eu consigo, eu treino, e pra mim todo treino tem que ser o máximo, tá ligado? Não vou dizer que sou viciado em treino, mas sou viciado em resultado. Então, eu quero sempre resultado, eu quero sempre resultado. E o que acontece? E o Alex, ele é um cara que treina bastante, mas ele é um cara que pensa, né? Então, ele criou um estilo que muitas pessoas não entendem ainda. Daqui num futuro próximo, vão começar a entender por que que ele bate daquele jeito. Por que que ele caminha daquele jeito, entendeu? Por que que ele deixa um golpe aqui e entrar? Tudo tem um propósito, um motivo ali, por incrível que pareça. Então, é um cara muito inteligente. Muitas pessoas não vão entender. Só... Aí, quando você treina com o cara, você vai entendendo. Porra, faz sentido mesmo, cara. Que loucura. Né? Então, é assim... É uma coisa boa, que é verdade. Porque ele é meio difícil de decifrar, né? Ele tem uns golpes que parece que, tipo... Tipo, vendo você lutando, é muito mais plástico. A de Sanha mesmo é muito mais plástico. O jeito dele é muito mais brutão, né? É meio mais... Parece que não... Parece que é um jeito meio displicente até. Nossa, o cara não é displicente, né? Mas, cara, eu digo que o Alex... Eu falo isso com convicção, não é puxa-saquismo, não, porque ele é meu amigo. Mas é reconhecimento, tá? É reconhecer. E ele tá num nível acima, sabe? Ele tá num nível acima. Ele vai pegar o cinturão e vai ser muito difícil alguém tirar o título dele. Entendeu? E digo mais, daqui a um tempo ele vai querer pegar o cinturão da categoria de cima. Que é a minha, na 9-3. Que nem ele fez o Anglory. E é bem possível... Capaz de pegar pro Ratska ali. Bem possível. Tomara que o Glover ganhe, né? Que o Glover deixou escapar nosso cinturão ali, né? É, cara. Não, tomara. O Glover é um puta cara também. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo também. Nossa, eu sou fã dele. E ele... Porra, a história do cara, né? Você vê quantas ele tá? 42, né? 43. Meu, o cara quebrou muitas barreiras, né, meu? Isso aí é tipo um recorde. Entendeu? 43 foi campeão. E tem uma juventude, tem muita gente chegando. Ô, pro Ratska, 29 ele tem, né? É, bicho, viu? Mas não dá nem pro começo pro Glover. O que aconteceu é que ali é um momento luta-luta, né? Um momento ali de vacilo. Mas você vê que ele tá muito bem na luta. Tipo, meu, ele passeia. Entendeu? Tipo, meu, ele tá muito bem na luta. Tipo, meu, ele tá muito bem na luta.